Não deixe aqui no teu coração tudo aquilo que for de ruim, sabe por quê? Porque as pessoas que fazem o mal, que lançam palavras contra a nossa vida, elas terão sim a sua recompensa. Mas elas não fazem mal somente a nós, farão a elas. Mal maior faz nós que guardamos as coisas que as pessoas nos lançam. Então só fica na tua vida aquilo que você permite. O Senhor tem falado muito sobre refletirmos a nossa vida, sobre refletirmos tudo aquilo que temos vivido, o que realmente vale a pena, o que realmente importa para você, para a tua vida, o que você quer para a tua vida hoje. O que você busca, o que você quer para a tua vida hoje? É o que vem desse mundo ou o que vem de Deus? Pois o que vem desse mundo é tudo aquilo que tem preço. Você se esforça, você luta, você batalha, você consegue. Mas tudo aquilo que vem de Deus, você precisa pagar preço, preço de sacrifício, preço de renúncia. Sabe por quê? Porque uma vida com Deus é você andar no caminho estreito, onde são poucos que querem. Mas no mundo é o caminho onde te leva à perdição. É um caminho largo, onde você vai ter tantas satisfações momentâneas, felicidades momentâneas. E vai te dar uma vida eterna de tormento. Hoje o Senhor pergunta para mim e para você, o que você quer para a tua vida hoje? É tudo aquilo que vem de Deus, pois o Senhor nos diz mais uma vez. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro a tua fidelidade com o Senhor. Busca primeiro o teu momento com Deus, a tua intimidade com o Senhor. Para que o Senhor, sabendo de todas as tuas necessidades, venha acrescentar na tua vida. Pois Ele sabe tudo o que você precisa. E muitas das vezes buscamos tantos bens materiais, tantas coisas. Buscamos no Senhor aquilo que nós podemos fazer. Buscamos no Senhor aquilo que está ao nosso alcance. Mas sabe? Nós precisamos clamar ao Senhor tudo aquilo que nós não podemos fazer. Para Deus é aquilo que é impossível. Para Deus é aquilo que é sobrenatural, que é milagre. Aquilo que é onde você não consegue encontrar cura. Aquilo onde você não consegue alcançar. Isso é para Deus. Mas o que é para você fazer, o Senhor não vai fazer. É por isso que ainda hoje se encontram muitas pessoas. Ainda se encontram muitas pessoas culpando o Senhor. Pela sua vida não ter dado certo. Pelas frustrações da vida. Pelas coisas que não aconteceram. Sabe por quê? Porque era para você ter feito. Porque era para você fazer. Pois o que é para Deus fazer, Ele faz. Mas o que é para você fazer, Ele não vai fazer. Hoje vivemos tempos de refletir tudo aquilo que queremos. E o que verdadeiramente importa. O que verdadeiramente vai fazer a diferença na tua vida. Vai contribuir para a tua salvação. Aquilo que vai acrescentar na tua vida. O Senhor, Ele conhece o meu e o teu coração. E Ele sabe tudo o que procede do nosso coração. Nós não sabemos. Eu não sei o que se passa no teu coração. Mas o Senhor sabe. E é por isso que Ele diz que Ele ouve o que você não ouve. E Ele vê exatamente o que você não vê. E em quesito confiar, confia apenas no Senhor. Confia no Senhor tudo aquilo que tem aprendido o teu coração. Pois Ele sabe. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. E hoje, através dessa palavra, o Senhor te diz assim. Há muitos, há muitos ainda enfermos. Há muitos mortos na fé. E a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E você busca algo no Senhor há tantos anos. Você busca algo em Deus há tantos anos e não consegue viver achando que a promessa de Deus não vai se cumprir. Muitas das vezes nem promessa é. É algo que você quer muito. E acredite, é algo que você poderia fazer. É algo que você poderia fazer, mas você espera no Senhor. Eu não sei para quem é essa palavra aqui. Mas é exatamente o que o Senhor está me dizendo hoje. É exatamente o que o Senhor está me dizendo agora. Não espera no Senhor aquilo que é para você fazer. Não espera em Deus a atitude que é para ser tua. Não espera que o Senhor vai ter a atitude que é para você tomar. Pois o Senhor te deu um poder de escolha. Tem coisas que é preciso você escolher na tua vida. Você escolhe parar. Você escolhe não lutar. Você escolhe não buscar a tua vitória. Ela está pronta. O Senhor permite o processo. O Senhor permite o deserto. Só para te preparar. Para receber aquilo que Ele já tem preparado para você. O Senhor nos diz que Ele conhece o nosso passado. O nosso presente. E preparou o nosso futuro. É o que Deus tem para mim e para a tua vida. Já está preparado. Mas muitas das vezes, diante das adversidades, diante da luta, nós desistimos. Porque a luta é grande demais. E eu acredito. Porque muitas das vezes ela nos faz sangrar. Mesmo em meio às maiores dores da nossa vida. Nós não queremos ir mais longe. Porque achamos que vai doer ainda mais. Muitas das vezes nós não queremos continuar. Porque achamos que vai continuar doendo. Muitas das vezes nós queremos desistir para não sentir mais a dor. E o Senhor diz assim. Quando você andar mais um pouquinho. Lutar mais um pouquinho. Você vai conseguir alcançar a tua vitória. O Senhor tem permitido todas as coisas. Porque Ele sabe. Que quem coloca limites em você é você mesmo. Porque você olha para o tamanho da luta. E olha para você. E esquece de olhar para Deus. Você olha para a luta. A ver tão grande. E você olha para você. E se olha como tão pequeno. E esquece de olhar para o Senhor. Que é maior do que todas as coisas. Que é poderoso o suficiente. Para te arrancar do fundo do poço. Para curar você da depressão. Para libertar você da ansiedade. Para tirar pessoas. Que tem te causado tanta dor. Para tirar pessoas que você não consegue dizer não. Para tirar pessoas da tua vida. Que tem sugado as tuas forças. Que tem tirado a tua alegria. Hoje você não pode até não ter força. Para tirar esse tipo de pessoa da tua vida. Mas acredite. Aonde você não tem força. O Senhor tira. O Senhor arranca. Aonde você não consegue fazer. O Senhor faz por você. É esse momento onde o Senhor diz. Que precisamos parar para refletir. Refletir não é desistir. As pessoas vão te olhar. Parando de lutar. Por um momento. Vão te ver sentada. Aparentemente desistindo. Mas o Senhor te diz assim. O que elas veem não é realmente o que é. Pois você vai estar ali. Apenas refletindo. Descansando. Para continuar a luta da tua vida. Pois a maior luta da tua vida. Será a tua maior vitória. A maior luta da tua vida. Será o teu maior testemunho. A tua maior luta. Será o maior testemunho. Para levantar muitos. Que estão caídos. Muitos hoje necessitam. De uma mão para levantar. E o Senhor quer usar você. O Senhor quer usar você. Na vida de muitos.